Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês um app insano Um app excelente que vai te dar duas funções aí que nenhum outro app faz aí pra você No Youtube Então acompanha esse vídeo até o final Se gostou do tema, deixa o like, inscreva-se no canal E ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse Bom galera, então vamos lá Esse app, ele é da Play Store Vou estar entrando aqui na Play Store para baixá-lo O link está aqui na descrição, é só você entrar aí na descrição e já ir direto pra Play Store Eu vou instalar aqui, bem pequeno, apenas 4,6 MB Ele vai baixar aqui, instalar e a gente vai utilizá-lo Pra você ver aí essas duas funções que ele vai te dar aí no Youtube Após a instalação galera, você vai entrar em abrir Ele vai estar abrindo aí, ele vai pedir permissões pra você Você clica aqui em option, você configura aqui e ativa a permissão que ele quer Autoriza aí né Você volta aqui e pode voltar pra sua home do celular E você vai estar entrando aqui no Youtube E vai estar Vou usar meu vídeo como exemplo galera Vou clicar aqui no último vídeo que eu publiquei Aproveita se você não assistiu esse vídeo Assiste lá galera que está muito legal Então galera, o que você vai fazer Você vai estar clicando aqui em compartilhar E vai estar aqui compartilhando com o FlutTube Compartilhando agora você vai voltar para sua tela inicial E ele vai ficar aqui apresentando essa tela pequena galera Pra você assistir enquanto faz outras coisas É simplesmente você dar um play aqui E ele vai começar o vídeo Então você pode fazer outras coisas tá Pode utilizar o Instagram Todos os apps que você quiser aí E ao mesmo tempo assistir o vídeo E essa tela galera Você pode movê-la de um canto pra outro Você pode regulá-la ao seu desejo aí E pra você galera que gosta de escutar música Esse app também funciona com a tela desligada Eu não vou aqui desligar a tela Porque se eu desligar a tela A transmissão da tela do meu celular acaba parando Mas você faz a instalação do app E pode desligar a tela aí E escutar músicas que vai dar certo do mesmo jeito Quando estiver terminado de usar É simplesmente você vir aqui no painel de notificações E clicar aqui nessa Nesse X aqui Que ele vai estar aí desligando E é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Esse aplicativo insano Super excelente aqui O FlushTube Que te proporciona duas funcionalidades aí Pro YouTube Uma é assistir os vídeos E mexer em outros apps Utilizar outros aplicativos E a outra é a que todo mundo sempre quis É escutar música do YouTube Com a própria tela do seu celular desligada Então se você gostou Me ajude deixando seu like Inscrevendo-se no canal E ativando as notificações Para ficar por dentro de todas as novidades Aqui do canal Manual Tech Foi mais um vídeo Até domingo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau